Jean-Baptiste Avico e a fundação da ciência histórica. A ciência nova que ele quer implementar é a ciência dos fatos humanos, isto é, da história. As disciplinas fundamentais da ciência nova da história são a filosofia, que a sabedoria ideal é a ciência do verdadeiro, ou seja, da ideia, cujos núcleos temáticos são a ideia eterna da justiça e a incidência de tal ideia da justiça na mente dos seres humanos. E a terceira, a reconstrução da gênese, da origem dos fatos históricos relevantes. E tem a filologia que a sabedoria vulgar é a ciência dos fatos, do certo, cujos núcleos temáticos são as tradições dos povos e as línguas dos povos. Então, segundo Jean-Baptiste Avico, veram et factum, convertendo, ou seja, verdade e fato se convertem na nova ciência, eles se encontram, ou se encontram o fato no verdadeiro, o verdadeiro no fato, a história na ideia e a ideia na história. Depois isso vai acabar influenciando também o idealismo hegeliano, o idealismo histórico e dialético. Além de obra do homem e do ser humano, a história também é obra da providência divina, segundo Jean-Baptiste Avico. Deus é o artífice da história ideal e eterna, do projeto ideal divino, que corre sobre as histórias de todas as nações, de todos os povos, de todos os seres humanos, e se esclarece aos poucos, à medida que os séculos e o tempo vão passando. Em virtude da providência, os efeitos das ações da providência divina, os efeitos das ações humanas vão sempre além da intencionalidade ou da intenção particular e explícita dos homens e dos indivíduos, ou seja, a heterogênese dos fins, ou seja, os fins têm origens diferentes e têm finalidades também diferentes. Segundo a presença do projeto ideal e eterno, se faz sentir também quando a razão humana, ela entrando em crise e pela lei dos ciclos, existem ciclos históricos, se corrompe e faz regredir seu mundo institucional. Então as instituições acabam em ciclos sendo destruídas, mas depois há uma renovação dela. Então é em ciclos e isso entra em crise, mas depois surge novamente. Então a história é a série dos eventos por meio dos quais os homens e os seres humanos realizaram ou desviaram, ou se desviaram aí da história ideal e eterna, programada pela providência divina por Deus, que corre sobre as histórias das nações, dos povos e dos indivíduos. Segundo a filosofia da ciência histórica, ou a filosofia da ciência de Jean-Baptiste Vico. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Hasta la vista, Bibis, e até a próxima.